Ana Lívia acreditou na promessa que viu nas redes sociais para tirar manchas no rosto. Ela afirmava na propaganda dela que o tratamento dela era exclusivo e um diferencial. Porque caso o resultado não tivesse resultado, ela ressarceria a gente, ela devolveria o dinheiro. Mas o resultado do tratamento foi esse. Inchaços na pele. Ao procurar ajuda por telefone, na clínica onde aplicou os produtos, recebeu orientações de quem não é médico. Coloca a compressa de gelo que vai ficar muito bom no seu olho. Outras 100 pessoas procuraram a polícia. A blogueira Rafaela Braga revendia produtos de beleza, além de ter uma linha autorizada pela Anvisa. Segundo o diretor comercial de uma empresa de cosméticos de Goiânia, ela teria usado o nome da firma dele para enganar clientes. A pessoa usando indevidamente, criminosamente o nome da nossa empresa. Tem muita gente que até hoje está ligando para a gente, ligando para outras empresas, falando que está com o rosto queimado, que usou os produtos dela, que teve reação alérgica. Rafaela, os pais dela e o marido chegaram a ser presos, mas foram soltos e vão responder em liberdade por organização criminosa, adulteração e venda de cosméticos falsificados. Segundo a polícia, na casa da família tinha até um laboratório, supostamente usado para falsificar produtos de beleza. Os cosméticos apreendidos foram encaminhados para a perícia. Os exames vão revelar quais os componentes usados nas fórmulas e se fazem mal à saúde. A polícia agora quer saber qual o prejuízo que as vítimas tiveram. Só esta cabeleireira diz que perdeu 700 reais comprando um produto que não fez efeito. Cai no golpe, né?